Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Eu tinha por volta de uns 18 anos de idade, mais ou menos, e eu fui visitar um amigo que morava em Londrina. Na verdade, não era nem em Londrina, ele morava numa cidade chamada Cambé, que fica encostado em Londrina. A gente estava no horário do almoço e ele falou, Clayson, eu quero que você veja um programa de televisão. Esse cara aqui é muito louco, cara. Esse cara é maluco. Vamos ver esse programa. Horário de almoço, e assim que ele liga o programa, eu vejo uma imagem de uma cabeça, uma cabeça humana. Um bandido, ele decepou uma pessoa, e essa imagem, ela foi colocada ao ar por esse programa de televisão. Era coisa de uma hora da tarde, não tinha, assim, nada pra disfarçar a imagem. A imagem não estava desfocada, nada. Não teve um aviso pra dizer que ia mostrar uma cabeça humana. Nada, nada. Foi a imagem colocada ali, preenchendo toda a tela da televisão. Não era qualquer cabeça humana, não, tá? O bandido cortou a cabeça e ainda arrancou, ele arrancou a pele. Ele arrancou a pele. Então era uma cabeça completamente desfigurada, com os olhos esbugalhados, sem pele. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o programa do Alborguete, há muitos anos atrás. E você percebe que, pela força da imagem, eu nunca mais esqueci disso. Aquilo ficou uma coisa que me deixou apavorado. Depois, vocês sabem, já falei inúmeras vezes aqui, eu comecei a trabalhar no rádio, eu tinha 14 anos. Inclusive esse amigo meu eu conheci no rádio, ele também era radialista. E depois passei um período gigante, né, trabalhando com televisão. Quase 30 anos trabalhando com televisão. Eu nunca tirei da minha mente essa imagem. E com o passar do tempo eu começava a analisar isso, pelo ponto de vista do impacto que aquilo provoca nas pessoas. Pelo ponto de vista da necessidade, depois da criação de leis, pra que esse tipo de abuso não ocorra. Esse tipo de imagem não chegue até as famílias no horário de almoço, uma hora da tarde, com crianças, com todo mundo. Porque, de fato, é uma imagem muito chocante. De lá pra cá, ao longo desses mais de 30 anos, muita coisa aconteceu, muita tragédia aconteceu. A televisão, ela foi se transformando numa coisa completamente lamentável. Aí teve lá o Aqui e Agora, que era um programa que justificava o fato de ser um programa ruim de telejornalismo. Dizendo, ah, aqui é o programa, é pro povo, é o povão. Como se o povão não merecesse algo de qualidade. E aí colocava aquelas câmeras no ombro, saia correndo com imagens toda, sabe, bagunçada. Se assistia aquelas imagens lá, dava, sabe, uma ânsia de vômito. Caramba, vou vomitar aqui. Você não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Áudio de péssima qualidade, imagem de péssima qualidade. Mas tinha aquele espírito, como se fosse um programa de ação, né? E aquilo acabou, de certa forma, hipnotizando parte da população. Depois daquilo, foi o surgimento dos apresentadores desses chamados âncoras, né, de pé. Eu mesmo fui um apresentador que trabalhei um bom tempo, quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, com esse tipo de programa. Só que o meu espírito era outro, a minha proposta era outra, né? Não era essa proposta que a gente vê que nasceu com pessoas como o próprio Datena. E nasceu, na verdade, com aqui e agora, mas que foi burilado pelo Datena. E que, na verdade, até hoje está aí e tem um apelo muito grande do ponto de vista popular. A gente vê o Ratinho, o Ratinho, por exemplo, ele nasceu como um repórter do Alborguete. Ele era um dos repórteres desse programa que, num primeiro momento, ele era o Alborguete, né? Num primeiro momento, ele era colocado lá para o Paraná. Depois, ele teve uma repercussão nacional. Muitas pessoas hoje conhecem o Alborguete. Ele já faleceu. E aí, o que ocorre? Você sabe o que é chorume? Chorume não é uma pessoa que chora muito. Não é quem fica chorando. O chorume, o termo chorume, eu vou explicar para você. Sempre pedindo para você dar o like, hein? Não se esqueça desse like. Já estava esquecendo, hein? Dê o like, se inscreva no canal. O chorume é um rejeito, é um processo que você consegue encontrar nos lixões. Então, é um caldo, é um caldo que sai do lixo. O nome daquilo é chorume. Muitas vezes, esse caldo, ele é altamente tóxico. Ele vai para os lençóis freáticos e ele contamina a água. É uma coisa complicada o tal do chorume, tá? É um processo em decorrência do lixo, né? Do acúmulo do lixo. É claro que uma pessoa especializada pode explicar isso muito melhor do que eu. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. O que a gente vê hoje com pessoas como Siqueira Júnior seria isso. Quando você tem uma quantidade enorme de lixo, aquele lixo sendo acumulado um em cima do outro ao longo de muito tempo, sai aquele caldo de podridão. Aquilo chama-se Siqueira Júnior na televisão. Ele é um misto de ratinho com Datena, com Alborguete, com Aqui e Agora, com determinados clowns, né? Alguns palhaços de televisão que acabaram também sendo associados a esse tipo de programa jornalístico, que a gente nem pode chamar, né? O jornalismo, bem entre aspas, é muito mais pro entretenimento. E dali sai aquele chorume, aquele resíduo do lixo. É o Siqueira Júnior, que é um sujeito que você percebe claramente que é um reflexo do quão baixo pode descer a comunicação, né? O jornalismo, a televisão, é aquilo ali, não tem muito o que dizer. Um sujeito que há pouco tempo atrás ficou conhecido nacionalmente, depois que ele perdeu cerca de 90 patrocinadores, e é até assustador que tenha tanta gente disposta a colocar dinheiro nisso, a investir nisso, e achar realmente que investindo nisso pode ter algum lucro, porque de fato tem um certo apelo popular esse tipo de programa. E aí, naquela ocasião, colocou uma fala completamente homofóbica, ele é um sujeito profundamente homofóbico, e naquela fala ele diz que o homossexual é uma desgraça. Ele não fala homossexualidade, ele usa o termo homossexualismo, tentando mais uma vez aprofundar essa ligação de que a homossexualidade é uma doença. O homossexualismo é uma desgraça, né? É até ruim dizer isso, dá até um mal estar dizer. E aí ele foi realmente processado. Muita coisa não aconteceu do ponto de vista prático, mas houve uma movimentação por parte do Sleeping Giant. A gente gravou vários vídeos aqui explicando a respeito disso, e ele acabou então perdendo patrocinadores. E aí ele ficou conhecido nacionalmente dessa forma. Depois disso, ele inclusive criou uma empresa falsa. A gente gravou um vídeo sobre isso aqui também. Ele criou uma empresa falsa, mentindo a existência dessa empresa, que segundo ele tinha a finalidade de pegar telefones, celulares de pessoas que queriam denunciá-lo. E com esses celulares ele iria processar essas pessoas, mover processos contra essas pessoas que estavam querendo fazer o cancelamento dele. Ele também é conhecido por receber 120 mil reais do governo Bolsonaro, pelo menos aquilo que ele assumiu receber, e aquilo que não tinha como não assumir, porque foi claramente documentado. Ele recebeu dinheiro do Bolsonaro para defender o Bolsonaro, pelo menos 120 mil reais. Esse é o Siqueira Júnior, que num dia de programa dele, ele resolveu colocar uma imagem de um sujeito estuprando uma égua. Sim, zoofilia. Ele colocou essa imagem. Não só colocou essa imagem como ele fez grassejos. Ele colocou dois componentes lá do programa para simular a imagem e para dar risada em cima disso. Em cima dessa imagem repugnante. O que aconteceu? A Xuxa, ela então, ela fez uma denúncia. Ela falou, olha, que isso, o sujeito não pode ficar aí colocando imagens como essa, que são imagens de um estupro, de um animal, uma coisa, e achar que isso é engraçado, tirar sarro disso. Ela, como muitas outras pessoas, ela se sentiu completamente ofendida com a imagem e com o fato disso estar sendo divulgado em rede nacional e nada sendo feito e todo mundo achando que isso é apenas algo engraçado. Não bastou a mensagem que ele colocou sobre a imagem, que ele colocou e toda essa coisa jocosa que ele fez em cima disso. Depois que a Xuxa colocou a indignação dela, ele começou a atacar a Xuxa. Ele foi para cima da Xuxa com os mais baixos, com as mais asquerosas acusações, com os mais baixos argumentos. E aí associou ela a Pedro, falou que uma série de outras questões que, olha, sinceramente nem cabe aqui ficar enumerando cada uma. Mas eu quero dizer para você que são as coisas mais baixas que você pode imaginar saindo da boca de uma pessoa. E foi para cima da Xuxa com algo que ele, ele, ele é o responsável. Foi ele que colocou a imagem. Foi ele que colocou o vídeo e depois começou a tirar sarro disso. Entende? E aí, obviamente, aconteceu essa situação da Xuxa processá-lo. Pegou aquele filme que a Xuxa havia feito, usou aquilo contra ela, falou a respeito de questões familiares, coisas rasteiras, nojentas mesmo, tá? É coisa feia mesmo, coisa horrível. E em cima disso a Xuxa processou, ela colocou um processo contra ele de 500 mil reais. Falou, inclusive, que esse tipo de programa, o próprio programa deveria sair do ar, que a emissora deveria ser processada, caso ela mantivesse esse programa no ar. E jogou esse processo para cima. O resultado saiu agora. Então, numa primeira instância, ele pode recorrer, mas numa primeira instância, ele foi condenado a pagar não os 500 mil, mas 300 mil reais para a Xuxa. Eu, sinceramente, não sei o que ele vai dizer a respeito disso. Cabe muito pouco aqui a gente fazer alguma, sabe, alguma ideia, porque a gente vai imaginar que ele vai querer ir para o... Como ele já fez em outras ocasiões, vai querer se colocar como vítima, as pessoas que o defendem vão falar sobre liberdade de expressão. E vai ser aquela mesma conversa, a mesmíssima conversa que a gente está vendo ao longo desses anos, especialmente de bolsonarismo agora. Os bolsonarentos agora estão realmente se sentindo muito empoderados, achando que podem falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mesmo que a maioria do que fazem está num grau, assim, muito criminoso. Para dizer muito pouco, mas muito criminoso. São falas muito criminosas. Existe um estudo que foi realizado em 1999, esse estudo ficou clássico, porque ele foi realizado por dois psicólogos americanos, o Dave Allen Dunning e o Justin Krueger. Esse estudo, ele, inclusive, dele saiu, foi derivado um nome de uma situação que a gente chama de efeito Dunning-Krueger. Efeito Dunning-Krueger. O que é isso, em resumo, bem resumido para você? Na medida que a pessoa tem menos conhecimento sobre algo, mais segura a pessoa tem sobre o resultado daquilo que ela produz em cima desse desconhecimento. Então, quanto menos ela conhece o assunto, mais ela tem um grau de confiança sobre esse assunto. E quanto mais ela tem conhecimento do assunto, menos ela acredita ter o conhecimento realmente, a confiança sobre o que ela sabe. Tem um gráfico, eu vou colocar esse gráfico aí para você. Aí está, né? Nessa linha de baixo, conhecimento sobre o assunto. Nessa linha vertical, grau de confiança. Então, você vê que quanto mais a pessoa tem confiança sobre um determinado assunto, menos ela sabe. Ela está lá no começo daquele nível de conhecimento. Esse efeito Dunning-Krueger, ele pode ser facilmente associado às falas do próprio Siqueira Júnior e de todo esse pessoal que se envolve realmente com essas questões voltadas para as falas homofóbicas, para as falas racistas. Com muita convicção, com muita certeza do que estava falando, o Siqueira Júnior, debatendo com uma jornalista, ele diz que, puxa, não pode haver racismo no Brasil em relação somente a negros, a comunidade negra. Porque o que vai acontecer do albino? O albino também não merece algo? Por que a gente tem que ter o privilégio, segundo ele, com os homossexuais e não com as pessoas normais? Enfim, você vê a convicção com que ele fala, uma tremenda de uma besteira, e você percebe como que ele está envolto nesse desconhecimento total daquilo que ele fala. Uma pessoa como essa, ela não pode ser utilizada como referência para absolutamente nada, porque ele é um sujeito que não sabe o que está falando. Ou você acha que alguém pode dizer que um albino, quando entra numa loja, todo mundo vai desconfiar que ele vai roubar a loja simplesmente porque ele é albino. Ou o albino, em algum momento, ele foi utilizado como escravo somente por ele ser albino. Ou alguém, em algum momento, considerou que o albino, ele não tem alma, e por isso ele pode ser uma espécie de um animal qualquer. Veja bem, aqui não estamos falando contra albinos, tá? Mas é colocar a questão para você entender sobre a dificuldade de análise, a dificuldade de reconhecimento cognitivo de um sujeito como esse. E esse cara está, em rede nacional, falando para milhares de pessoas. Espero que não sejam milhões, mas realmente é uma quantidade razoável de pessoas. É colocado como uma referência. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha realmente que nós deveríamos cultuar determinadas figuras da chamada comunicação bolsonarenta? E eles não deveriam, de alguma forma, serem punidos por aquilo que eles falam? Você realmente acha que é somente uma questão de liberdade de expressão? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Olha, o like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. E olha, peço para que você nos ajude, tá? Você pode ajudar que a gente continue trabalhando aqui por intermédio do Apoia-se. Lá no Apoia-se a gente tem sorteio de livros. Você pode ser membro do canal. Você pode nos ajudar com qualquer valor por intermédio do Pix. Qualquer valor, tá? O valor que você puder, caso você queira. E você possa nos ajude por intermédio do Pix, para que a gente continue trabalhando sempre aqui com você. Grande abraço. Bom final de semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho